Desculpa não te responder, era final de semana Vivo uma vida do plano pequeno na montona Toa, toa, tranquilona Se eu ficar afim eu vou te chamar Deslizando a tela, querendo me ver passar Respondendo stories, perguntando onde cê tá Toa, toa, tranquilona Se eu ficar afim eu vou te chamar Ah, eu não te devo nada Mas tô pronta pra sair Já passei meu jivante e a mensagem já tá dada E hoje eu quero brincar, corta a boca Nosso playground a noite toda Vem, vem, mas vamos, vem, vem Mas vamos comer na minha mão E hoje eu quero brincar, corta a boca Nosso playground a noite toda Vem, vem, mas vamos, vem, vem Mas vamos comer na minha mão Pega, pega não, para não, para não Pega, pega não, cê pega não Sei que é difícil não se vencear Sei que é difícil não se apaixonar Aula, hoje a dia tu soube ensinar A bonequinha aprendeu a brincar Ah, eu não te devo nada Mas tô pronta pra sair Já passei meu jivante e a mensagem já tá dada E hoje eu quero brincar, corta a boca Nosso playground a noite toda Vem, vem, mas vamos, vem, vem Mas vamos comer na minha mão E hoje eu quero brincar, corta a boca Nosso playground a noite toda Vem, vem, mas vamos, vem, vem Mas vamos comer na minha mão Pega, pega não, para não, para não Pega, pega não, para não Pega, pega não, cê pega não E hoje eu quero brincar, corta a boca Nosso playground a noite toda Vem, vem, mas vamos, vem, vem Mas vamos comer na minha mão E hoje eu quero brincar, corta a boca Nosso playground a noite toda Vem, vem, mas vamos, vem, vem Mas vamos comer na minha mão